E aí galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês o review do mangá Street Fighter Alpha. Ele foi lançado em duas edições, no final de 95 e início de 96. Ele foi inspirado na primeira versão do Street Fighter Alpha, foi lançado em 95. Ele foi lançado pelo Masahiko Nakahira, tá aqui o nome do cidadão que criou esse mangá. Ele é um mangaka famoso por várias obras legais aí, certo? O mangá foi lançado pra gente com mais de 10 anos de atraso, com o nome de Street Fighter Alpha, que é o nome do Street Fighter, essa série nos Estados Unidos, né? No Japão, Street Fighter Zero. Esse mangá foi lançado nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 96, 97. E teve o relançamento pela Udon, que é responsável pelos quadrinhos do Street Fighter atualmente. Foi em 2004, se eu não me engano. Certo? Se eu estiver enganado, vocês dão uma olhada no Wikipedia aí, que a internet é amiga de vocês. Ok, esse mangá que eu trouxe pra gente foi a New Pop. Ela tá fazendo um trabalho legal de mangás. Vários mangás que não lançaram na época, ela tá trazendo pra gente. Pra gente, esse mangá chegou no final de 2013 e início de 2014. Eu lembro que eu comprei a primeira edição em março de 2014, que foi quando lançou. Pelo menos aqui onde eu moro. E depois de uns 3 ou 4 meses, lançaram a segunda edição. Então teve um pouco de atraso pra chegar as duas edições realmente na nossa mão. Mas valeu a pena, né? Pra quem esperou mais de 10 anos, espera uns meses a mais pra ter as duas edições. Agora, se tratando do mangá em si, a New Pop fez um trabalho legal. O acabamento do mangá é ótimo. Respeitando o acabamento do mangá original japonês. Eu gostei do material, das páginas. Não é aquele tipo de broxura que você tá folheando aqui o seu mangá e ele vai desmanchar na sua mão. As páginas vão soltar. Quem lia o mangá do Cavaleiro do Zodíaco e do Dragon Ball sabe do que eu tô falando. Acontecia muito isso. Então esse aqui você pode manusear numa boa. Você pode ler seu mangá aqui tranquilamente que ele não vai soltar as páginas. A broxura ficou muito bem feita. Certo? Se tratando de um mangá que é adaptado da versão americana. Como o nome já diz, Street Fighter Alpha é da versão americana, não é Zero. O nome dos personagens está da versão americana. Então aqui você vai ver o Bison com o nome de Bison. O Gouki com o nome de Akuma. Nash com o nome de Charlie. E por aí vai. Certo? Eu achei legal da parte da New Pop. Mas como já é de costume no Brasil. Quando o personagem dá um golpe, aparece aqui um glosário embaixo. Com a tradução do golpe. Eu acho bacana isso aí. Pra quem não manja nada de japonês e não está entendendo nada. Pelo menos tem uma explicação aí razoável. Pra você não ficar perdido no nome dos golpes malucos aqui. Se tratando da trama. Pra quem não sabe, Street Fighter tem uma história legal. Só que a Capcom gosta muito de bagunçar a história. E o mangá aqui, ele não é canônico na história. O criador teve a liberdade artística de criar o seu próprio conceito. Sua própria história. Baseado no primeiro jogo. Eu não vou dar muito spoiler. Talvez não vai perder a graça. Mas a história é o seguinte. Pelo que se resume aqui, o Ryu tinha acabado de derrotar o Sagat. No primeiro torneio do Street Fighter. E ele está lidando com aquele poder Satsuno Hadu. Que na versão americana é Dark Hadu. Então ele acaba se envolvendo em brigas aqui. E mais tarde ele se junta com a Chun-Li. Eles começam a viajar e se aventurar. Eles descobrem um campeonato de artes marciais clandestino. Patrocinado pela Shadalu. Então eles não sabem no buraco que eles estão se metendo. Com o tipo de inimigo que eles vão enfrentar. E aparecem vários personagens da série Alpha. Pelo menos no primeiro jogo. Aparece o Akuma, o Adam, o Sagat, o Charlie. Certo? E a história é aquela coisa meio vaga. Até porque foi baseada no primeiro jogo da série. Que a história estava se reiniciando. Estava sendo recontada nos jogos. Mas como se trata de Street Fighter. O que importa mais é a ação. A história fica à parte. O que importa é ter cenas de luta, de ação. Que no mangá ficaram sensacionais. Os traços do mangá estão lindos. Estão perfeitos. Para quem já é acostumado com os artworks brilhantes da Capcom. E com as animações também. Está ótimo. Ficou muito bonito. Certo? Apesar da história não ser o grande ponto forte do mangá. Todos os personagens que aparecem são bem destacados. Ficaram bem fiéis ao jogo. Se você é fã do jogo. Você vai ver que eles foram bem retratados. Você não vai ficar decepcionado. Ficou legal. Tem personagens que aparecem mais. Como Ryu, Ken, Chun-Li. Já tem outros que aparecem de menos. Só aparecem para lutar mesmo. Apanha e sai de cena. Mas ficou bem construída a história. Apesar da história... São só duas edições. A história correr rápido demais. Mas dá para entender direitinho. Meu aconselho é para você entender melhor a história. Que você já tenha um conhecimento da história da trama do Street Fighter. Assim você vai entender melhor. Mas caso você não tenha. Lendo esse mangá você vai entender o que se trata. Do que ocorre a história. E vai procurar saber mais da história do Street Fighter. Sendo nas animações. Ou então procurando entender o próprio jogo. Que a história realmente é verídica. É linear. Sem misturar os mangás e os gibis. A história corre direitinho no mangá também. Por mais que fique em segundo plano. Ok? Mesmo se tratando de uma adaptação. Ele não faz parte da história linear do Street Fighter. Esse mangá é importante. Porque muitas coisas que a gente vê nos games. Foi originário nesse mangá. Por exemplo. A aparição do Evil Ryu. Que é a versão maligna do Ryu. Foi nesse mangá. A Capcom gostou do personagem. Gostou desse conceito. E introduziu ele no Street Fighter Alpha 2. Que foi o jogo que estava em produção. Quando lançou esse mangá. O Street Fighter Alpha 2 estava sendo em produção no Japão. Street Fighter Zero 2. Outra coisa também que surgiu desse mangá. É a Killer Bee. Que é a Kami. Na época da Shadalu. Então esse codinome da Kami. Killer Bee. Que a Capcom adotou também. Inclusive apareceu no Alpha 2 Gold. E no Alpha 3. Foi originário desse mangá. Certo? Esse mangá também. Ele respeita. Apesar de ter. De ter um conceito mais livre. Para não seguir a cronologia do jogo. Ele respeita sim. A história em si do jogo. Tanto que aparece. Coisas importantes que apareceu no jogo. O Ryu ganhando a faixa vermelha do Ken. Aparece o Ryu derrotando o Sagat. Certo? O evento também que o Ryu lutou contra o Ken. Ele estava meio atordoado. E perdeu. Assim como a gente consegue ver. No Street Fighter Alpha 2. Então muitas coisas. Relacionadas a história do jogo em si. Foram mantidas no mangá. Certo? Não é aquela adaptação. Escranchada e horrorosa. Que não tem nada a ver com o jogo. Ele foi fiel assim. O jogo em certos aspectos. Vale a pena. Ok? Esse mangá também. Serviu de inspiração para um filme. Que lançou em 1999. Que se eu não me engano. Foi do aniversário de 10 anos. Do Street Fighter 2. É um filme de animação. Anime. Um OVA. Que é esse aqui. Street Fighter Alpha. Ele chegou para a gente aqui no Brasil. Via internet. Porque ele não lançou oficialmente no Brasil. Não que eu saiba. Esse anime é baseado. Inspirado no mangá. Pena que ele não foi totalmente adaptado no mangá. Porque o mangá. A história é muito melhor. Os personagens são melhores retratados. Mas tem cena que você vai ver no mangá. E depois você vai ver no anime também. Uma delas por exemplo. O Ryu e o Ken. Eles entram em combate. E aí o Ryu avisa para o Ken. Que se o Satsun no Hadou. Pegar o corpo dele inteiro. Dominar ele inteiro. Ele quer que o Ken. Acabe com a vida dele. Ele quer que o Ken. Mate ele. Então essa cena. Você vai ver no mangá. E você vai ver essa mesma cena. É idêntica nessa animação também. Apesar dessa animação. Não ser uma das melhores do Street Fighter. Muitos fãs da série não gostaram muito. Mudaram muito o enredo. Personagens que aparecem sem explicação nenhuma. Mas é legal também. Ela não é tão boa quanto o anime que passava no SBT. Também não é tão boa quanto o Street Fighter 2. O filme que foi a melhor de todas. Mas se tratando de Street Fighter. Se você é fã. Vale a pena dar uma conferida. Ok? Bom gente. Eu como fã de Street Fighter. E fã de mangá no estilo Shonen. Que é o estilo de luta. De combate. Eu gostei muito desse mangá. Ficou muito satisfatório. Os traços são lindos. As cenas de combate são ótimas. A história por mais que fique em segundo plano. Mas é compensada pelas cenas de luta. Que eles usam bastante o conceito dos jogos. Então os personagens. Eles conseguem desferir até os super combos. O Hilda, o Shinko, o Hadouken. O Ken Chori, o Repá. Todos os personagens. Até os que aparecem mais. E os que aparecem menos. Foram bem retratados. Então ficou uma coisa bem legal. Você não vai ler isso aqui com desgosto não. Realmente isso aqui é Street Fighter. Fez justiça ao nome. Ao legado da saga. Ok? Por mais que não seja linear. Faz parte da cultura do Street Fighter. Faz parte da história. Muitas coisas legais que a gente vê na história do Street Fighter hoje em dia. Foram tiradas desse mangá. Ok? Eu ainda não estou muito acostumado com o mangá. Faz tempo que eu não leio. Então eu fico pegando do avesso o mangá. Para quem não sabe é de trás para frente. Olha gente. De trás para frente que leio. Ok? E o mangá é isso mesmo. Está em preto e branco. Apesar do traço ser lindo. O mangá é preto e branco. Isso não me incomoda não. Para quem lê os gibis antigos do Conan. Vai se adaptar fácil. Está certo gente? Street Fighter Alpha. Lançamento em 95, 96. Chegando para a gente em 2014. Se eu não me engano. Há dois anos atrás eu vi esses mangás nas bancas ainda. Mas caso você não consiga encontrar nas bancas. Você consegue facilmente comprar no Mercado Livre. Ou então no próprio site da New Pop. Que se eu não me engano é newpop.com.br. Está lá esses mangás. Não só esses. Mas como outros mangás legais também. Que eles estão trazendo para a gente. Finalmente. Depois de tantos anos de atraso. Ok gente. É uma aventura muito legal. História boa. Traços incríveis. Cenas de luta dignas das animações que a gente via no SBT. Realmente faz justiça ao nome do Street Fighter. Muito legal mesmo. Ok? Só por isso que eu achei um pouquinho salgado. Foi R$20 cada edição. Mas como são só duas edições. Você não vai gastar uma fortuna comprando todas. Não vai comprar 30 edições. Vale a pena pelo custo benefício. Até porque não é sempre que aparece. Alguma coisa relacionada a Street Fighter para a gente. É quadrinho, filme. Faz esse tempo que não aparece nada. Então quando aparece gente. Vale a pena pegar. Está aí. Recomendado. Street Fighter Alpha para vocês. Um bom mangá de luta. Principalmente para você que é fã de Street Fighter. Se você não manjou muito da história do Street Fighter. Já aí. Recomendação para você. Começar a curtir. Certo? É boa iniciativa para você. Beleza? Assiste o filme também. Ok? Não é 5 estrelas. Mas é Street Fighter. É legal também. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Curte e comenta aqui embaixo. Que eu vou gostar da opinião de vocês. Compartilha com a galera aí. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Falou gente.